Olá, galerinha! Nós vamos ver hoje a primeira matéria do nosso livro de português do primeiro bimestre, que já começa a trabalhar com gênero textual. Então, a gente não vai ter a gramática. Primeiramente, a gente vai ver o texto. Dentro do gênero, nós teremos o anúncio, o anúncio publicitário. Tá, gente? É bem tranquilo, bem fácil. Na apostila, a gente vai trabalhar isso em sala de aulas, textos, a interpretação. Aqui é só um resumo, para o vídeo não ficar muito grande, tá? Então, o anúncio publicitário vai apresentar para o grande público um determinado produto, uma marca ou ainda um serviço. E qual é o intuito? Olha aqui, ó, gente. É atrair e convencer os consumidores a comprarem, tá? Ou a aderir àquilo que está sendo apresentado. A linguagem desse gênero é mista. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Se ela é uma linguagem mista, ela vai trazer a palavra escrita e a imagem, tá? Para você construir um bom anúncio, é preciso você ficar atento, ler com clareza, ter em mente o foco, o objetivo, tá? E aí, a forma do publicitário, do anunciante apresentar vai variar de acordo com a necessidade dele, da marca dele, tá? Então, aqui eu botei alguns exemplos. Por exemplo, aqui, ó, nós temos uma campanha publicitária do governo federal de 2020, que está falando do quê? Das telecomunicações, do investimento que foi feito em telecomunicações. Então, olha lá, ó, 4,2 bilhões de investimentos privados. O governo federal autoriza a redução de taxas de impostos para empresas investirem em redes de banda larga. Olha que legal, tá? Isso aqui é um anúncio publicitário. Aqui você tem qual o objetivo aqui? De atrair, de convencer? Não, é só atrair a sua atenção. Olha esse aqui que interessante. Tomou Doril, a dor sumiu. Esse aqui tem até o humor, né? Aqui tá dizendo que se você tomar Doril, a sua dor vai passar. Temos aqui, assim, uma marca líder, né? Que é a Coca-Cola. Os maiores, de grandes anúncios aí, nós temos da Coca-Cola. Então, isso? Então, aqui, ó, a Coca-Cola, peraí, que deu um tiltzinho aqui no mouse. Ele tá pegando aqui em cima da mesa. Pronto, pronto. Então, olha aqui, ó. Temos aqui, quando eles lançaram a Coca-Cola com café, né? E mais embaixo, nós temos o anúncio publicitário da Operadora Tim. Olha lá como é que ele vai misturar a imagem com a linguagem escrita. Então, é isso, galerinha. Em sala de aula, nós vamos fazer mais exercícios, bastante exercícios, pra vocês entenderem isso com mais facilidade. Um beijo e até a próxima.